E aí pessoal, estamos nos pastéis de Belém, um barulheiro aqui, bom, aqui são os pastéis de Belém, vou mostrar para vocês, estou fazendo um tour, um casal muito simpático e aproveito sempre para mostrar para vocês um pouco, tá? Vamos lá, para quem não conheceu ainda, aqui é dentro dos pastéis de Belém, onde você vai comer aquela delícia, vou mostrar agora para vocês aqui o forno, onde eles fazem espetáculo, essa casa é de 1870, já vejo ali para vocês, é muito antigo mesmo. Muita gente, lotado, olha só, aqui onde faz os pastéis. Olha quantos, eles vendem mais de 10 mil por dia. Muito bom, depois tem as balanças antigas, né, para eles usavam, olha só. Ainda eram escudos, ó, escudos. Você não para, ó, vou mostrar lá dentro para vocês verem, quer ver? Pessoal, hoje é segunda-feira, já lancei um vídeo falando sobre as motos, tá? Vamos lá ver quem não viu ainda. Hoje, como eu estou fazendo dois tours completos, então vou fazer vários vídeos pequenos mostrando a cidade, tá? Olha lá. 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 Bacana, né? Bom, agora são, agora é meio-dia, segunda-feira tá vazio, tá? Isso aqui, fim de semana, é uma loucura. É literalmente uma fábrica de dinheiro. Turistas do mundo inteiro. Uma loucura. Olha essa máquina aqui, maluca. Olha. Olha, o freguês verá no mostrador a importância da sua compra. Bom, para fechar aqui. Queria ver, há uma placa de um dia zoando. Não lembro qual que é, 1800 e... Estamos aqui. Já compraram? Já. Continuamos? Já comi? Já. Já comi. Você já comeu? Já. Já comi. Obrigado.